Oi meninas e meninas, pessoal! Hoje eu vou pedir desculpa já adiantamente caso vocês escutem algum barulho que tá tendo construção aqui do lado e minha avó também tá aqui em casa fazendo comidinhas então talvez tenha uns barulhinhos, se eu não sabe o custo que tá sendo pros vídeos poderem sair hoje por causa desses pequenos acontecimentos da vida e caso vocês estejam se perguntando no meu batom, quem for menina, claro eu tô usando esse aqui da Natura, mas eu lembro que a cor dele era coral é, eu não sei bem se é uma tag, porque tem gente que faz de 10 séries, 7 séries mas esse aqui eu vou falar das minhas top 5 séries favoritas vou dar uma pequena sinopse e falar porque que eu gosto e é isso aí, vou indicar pra vocês é isso aí então vamos começar a número 5, né, eu vou em ordem assim a número 5 das minhas séries favoritas é One Tree Hill eu conheci graças a uma amiga que eu tinha na sexta série, que ela via na época, né e eu comecei a ver por causa dela e eu acabei gostando muito as primeiras temporadas são minhas favoritas que tinha Peyton, Lucas e toda aquela coisa cabruca envolvida pra quem não conhece ainda, é uma série, eu acho que é de drama no começo mostra eles no ensino médio, todas aquelas coisas mas depois eles vão crescendo com o tempo, conforme as temporadas eu adoro muito esse estilo de série, que é meio drama, assim, na vida real e os personagens vão evoluindo ao longo dos anos então One Tree Hill é muito massa ele não é uma série, assim, muito de menininha, sabe que tem muita aquelas coisinhas não, tipo, eu conheço vários meninos que gostam e ela é muito top, realmente a minha série favorita, número 4, é Grey's Anatomy sim, eu já pensei trilhões e bilhares de vezes em ser cirurgiã vendo Grey's Anatomy, porque quem vê aquilo e não sonha em ser médico em ser um cirurgião, alguma coisa assim, porque é muito massa a série retrata a vida em um hospital, assim, não alguém doente mas a vida dos médicos em um hospital e mostra a vida deles, aí a maioria dos episódios foca em problemas que acontecem tipo, algum paciente com alguma doença vai lá pro hospital e eles tem que fazer alguma cirurgia, fazer alguma coisa aí eles focam mais nisso, no que acontece no hospital e como eles tem que tratar os pacientes mas claro, como uma boa série de drama porque eu acho que as minhas séries favoritas são, assim, são tudo de drama, né a maioria, pelo menos tem os problemas pessoais deles que eles tem que ir lidando e toda aquela coisa mas, assim, a vibe dessa série é muito diferente porque por mais que foque os personagens em si e tudo que acontece, foca mais o que acontece no hospital e os procedimentos médicos, então eu inclusive vi uma entrevista com os atores falando que eles tem que decorar aquele monte de nome procedimento médico, que eles apenas decoram mesmo e falam que nem periquitos, sabe tipo, decora e repete porque eles não sabem nada do que eu estou falando a minha terceira série favorita é The Vampire Diaries eu confesso que eu não tenho acompanhado mais porque eu achei que ficou muito em cheção de linguiça pro meu gosto pessoal essa The Vampire Diaries eu conheço meninos que gostam mas eu acho que ela é uma série mais feminina porque retrata aquele triângulo amoroso e tem vampiros, sabe tipo, é uma série bem diferente daquele filme Crepúsculo que tem amor de vampiro e tal porque não é tão meloso assim é mais... tem mais ação e tem mais coisas interessantes mas é basicamente isso a série retrata vampiros, lobisomens, bruxas coisas que acontecem em uma cidade e ele é um seriado bem de drama, assim, sabe ele é bem dramático três séries até agora de drama, né gente ou seja, pessoa que ama série de drama a segunda pra salvar essa dramatologia do caralho toda é a Friends Eu amo Friends, eu acho que eu já assisti todos os episódios, todas as temporadas porque eu amo Friends é uma daquelas poucas séries de comédia que eu culto na verdade é a única a única não, eu gosto de The Big Bang Theory mas não o suficiente mas pra mim Friends é perfeito, cara é a série de comédia melhor que tem no universo eu não sou muito de gostar de filme de comédia eu na verdade não gosto de filme de comédia, e depois de comédia eu fico tipo assim não entendi qual é a graça eu não vejo graça nessas porra mas toda vez que eu tô vendo Friends eu racho o bico eu amo ver Friends pra quem não conhece o que eu acho meio difícil porque é um seriado até bem famoso retrata a vida de amigos, né é um grupinho que tem meninos e meninas na verdade homens e mulheres porque eles são mais velhos tem a Rachel que eu acho que ela é a principalzinha assim a única que na verdade eu acho ela a mais linda de todas tipo ela é aquela certinha doida da limpeza dos negócios tem a Phoebe a Phoebe é a mais sem noção cara, todo mundo fica a Phoebe tem o Ross o Ross ela é muito engraçada ele é aqueles nerds meio mocoronga, sabe pois é tem o Ross, aí tem o Chandler o Chandler é tipo o granhão assim meio que garanhão que gosta das farras tem o Joy o Joy ele é tipo o mais comédia de todos sabe, ele é que nem a Phoebe os dois são meio sem noção assim mas é muito legal retrata as coisas do cotidiano de amigos e é muito massa Friends no meu primeiríssimo lugar é uma série que eu amo de paixão que eu tenho até a quarta temporada aqui embaixo de DVD porque eu amo, amo, amo é essa série aqui que se chama Beverly Hills 90210 mais conhecida comumente assim no Brasil como Barrados no Bairro ela é uma série dos anos 90 tipo eu amo demais essa coisa, demais tipo nossa e ele é uma série de drama pra mim é gente palavras não consegue expressar o tanto que isso aqui é bom quanto a história de amigos também, né o Brenda, o Dylan a Donna, o David, a Kelly, o Steve, a Andrea e o Brandon esses dois aqui são irmãs e um gênios e esses aqui já ficaram tipo mas é uma, assim eu achei ele bem legal pra época porque ele tratava de problemas reais que aconteciam e não eram tão falados tipo negócio de droga pais problemáticos família problemática homossexualidade ele trata de tudo nessa série, sabe e é muito bem escrito e os personagens são muito bem desenvolvidos são 10 temporadas e tipo vai seguindo uma história, sabe os personagens vão crescendo aos seus olhos e sinceramente eu não sei nem como descrever essa série é só a série mais foda do universo sério a temática o jeito dos personagens de lidar com as coisas sabe é muito bom é muito bom é uma série que eu recomendo pra todo mundo do universo porque não tem como uma pessoa não gostar do que porque é perfeito então gente, esse foi o vídeo das minhas top 5 séries favoritas do universo do mundo espero que vocês tenham gostado dê um joinha no vídeo pra poder ajudar se inscrevam no canal também pra poder receber vídeos novos deem sugestões de vídeo aqui embaixo ou lá no box não, pera aqui é o box ou lá na minha page do facebook sigam nas redes sociais que eu deixo sempre aqui embaixo e um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí